Família Matibiana e estudantes da Escola Técnica Vocacional Agricultura na Terbora, na Intolo, receita a autopsia. Tama matei-se em lei e indicação crime. Frederico da Costa Henrique Aman, o seu Matibian Gerson Henrique, o seu município, o tem expressa em sentimento de receitação para o jornalista Cira e o Hospital Nacional Guido Valadares. Henrique considera o acontecimento que o Universo não enfrenta, não dar desastre natural, também ela precisa a autopsia. A propósito, ela precisa de receitação para o jornalista Cira e o Hospital Nacional Guido Valadares. A propósito, ela precisa de receitação para o jornalista Cira e o Hospital Nacional Guido Valadares. Yafatin Hanes, diretor da Escola Técnica Vocacional Agricultura na Terbora, Américo Vieira da Cruz, Tetenkatak, e a parte da Atenit também acontece em lei Yafatin, mas bem-vindica a Cira e o Hospital Nacional Guido Valadares. Depois do exame, trimestre segundo e segunda, vai ter o remato sábado. e o hospital da Santa Maria Cira e o Hospital Nacional Guido Valadares se faz um sábado. E na autorização, não é? Domingo, domingo, para a missa. Depois da missa, a família disse que tinha que estar. Não é? Escola, não é? Regra, não é? Começa segunda, mas todos os sábios lá saem. Estamos na escola, não é? E no programa, eu dame o bolo de 5, 8 e 3. Não é? Tico lima, da Zé Sanacuco, não é? Se ele não tem serviço. Serviço de Toco Né? Toco rito, Toco alo, vai escola. Toco alo, vai escola, vatóia, tucu, sanalura, senalura, lima, no túl nulo, será sai. Mai, há meu dia, será descansar, será? Depois, tucu, 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 lor, vai. Sira, vai ser, viz, pula, falha, tucu, lima. Sira, vai, há, ris, fatin, face, vida, né? E escola, lá, tem. Desastre na natureza, a espera, né? Acontece, e a loron, ronulure, singh, walu, fulanzul, yutinang, né? Horas, tucu, sanalure, sintholu, meu dia, estudante na entolo, nebemote, atasimane, na terboraniang. Mactoba Zerson Sequeira, rusi, município, Lauten, classe 13º ano, ronia colega na enrua selux, Cirilio Babo de Zuz, rusi, município, ermera, 12º ano, no atanásio da costa, rusi, município, aileu, classe 11º ano. Matizem, estudante na entolo, refere, polícia forencica, transporta rusi, município, Manatuto, maio, hospital nacional, guido, valadares, ea loron, ruanulu, resensia, ea oras, tucu, sia, ho, balun, dader, no halo, quedas, fissum, hodi, completa, proceso, investigação, polícia forencica, nian. Ha, foen, halo, hotu, fissum, parte, hospital nacional, guido, valadares, entrega, quedas, ba, familia, hodi, lori, ba, ide, ide, nia, helafatin, no halo, cerimônia, fúnebre, tu ir ide, ide, ne, tradição. Azina, lola, Zayme, du, santus, zi, amen.